Esse é o cara que de bengala, ele é do povo Trabalhador, não tem quem pare, ele vai fundo Pra nossa São Paulo, ele é o cara Como ele não tem terno e nem gravata, é mão na massa Pra nossa São Paulo, ele é o cara O pau vai comer de quina, para e pence, pote que de bengala Pra botar coisa no lugar, que de bengala vereador Esse é o povo a toda hora, e o trabalho dele é duro Pra botar coisa no lugar, que de bengala vereador 14-0-33, esse é o meu vereador 14-0-33, esse é o meu vereador